Você tá gostando de uma pessoa, você conheceu ele faz pouco tempo e Deus me revelou até o jeito que você conheceu ele. Você conheceu ele pelo celular, pelo digital, pela navegação e você precisa saber, você precisa saber rápido, muito rápido de duas coisas sobre ele, tá? E Deus tá te avisando porque Deus te ama, porque Deus é pai e não padrasto, e Deus te ama tanto que ele trouxe o profeta aqui pra te falar isso. Seu coração tá tendo um sentimento por uma pessoa que você conheceu na internet agora, só que você precisa saber de duas coisas, tá bom? O Senhor manda eu te falar, a Bíblia diz, ouça os meus profetas e sereis bem-aventurada. Você para de ficar ignorando aquilo que Deus fala contigo, pra depois não sofrer consequências. Ore pelas tuas decisões pra não orar pelas consequências delas, diz o Senhor. Hoje é dia 12 do 9, você já vai colocar teu nome aqui nos comentários, o profeta vai tá orando, clamando a Deus por você, pedindo a Deus uma resposta pra tua vida. E esse vídeo aqui, nada mais é do que o amor de Deus chegando na tua faiu, um aviso de Deus. Então você vai me seguir aqui agora, pra você dar o testemunho e sempre receber uma palavra de direção, e você vai colocar o seu nome aqui pra eu tá orando por você. Porque Deus, ele vê tudo, oculto e escondido. E esse homem, você precisa saber de duas coisas, escuta. Primeiro, primeiro, a tua vida só vai ter evolução, só terá vitórias emocionais e sentimentais, porque eu sei que você passou por muita dificuldade amorosa e vem de frustrações. Só que Deus tá dizendo pra você, que não é pra você abrir o teu coração pra qualquer pessoa. E sabe o que Deus me mostrava que é muito forte? Isso é muito forte. Eu via esse rapaz te iludindo. Eu via esse rapaz, profeta, mas ele é bonito sim, mas Deus tá dizendo que, sabe, é pra você abrir o olho. Então, vá com cautela. Ora muito por essa relação. Ora muito pra Deus mostrar o que tá em oculto. Porque ele não tá conversando só com você não, mulher. E você sabe disso, o teu sentimento, a tua intuição. Que na verdade não é intuição nada, é o Espírito Santo que domina as tuas intenções. Ele já falou com você. Ele já falou com você. Só que você tem medo de tá agindo pela emoção, porque você já se quebrou muito por isso. Só que Deus tá te dizendo agora, deixa eu cuidar da tua vida uma vez só. E você vai ver que eu sou o Senhor que cuido de você, ó glória. Nos mínimos detalhes. Pai, eu tô orando, determinando a bênção, a cura, o milagre. O livramento, o romper na vida dessa abelha, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma posse, diz o Senhor.